José Reinaldo de Lima, mais conhecido como Reinaldo. Nasceu em 11 de janeiro de 1957 na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais. Atuou também pela seleção brasileira, mas foi no Atlético Mineiro onde ele se tornou o rei de uma nação preto e branca. Reinaldo até hoje é o maior artilheiro da história do Galo com 2.55 gols em 475 partidas para o clube mineiro. Eu sempre disse que se o Reinaldo não tivesse tido os problemas do joelho, ele seria o cara que mais ia se aproximar do Pelé. Não só pela qualidade dele de fazer gols, mas também pela genialidade dele, pela técnica, pela maneira como ele se posicionava. Ele era fantástico. Com você, você deu muito passe para ele fazer gol. O Reinaldo, como é que foi jogar ao lado do Reinaldo, o maior jogador da história do Atlético? Perfeito, você falou tudo. Eu considero, depois do Pelé, o Reinaldo pelo fato dele ter se machucado muito cedo e não pôde mostrar todo o seu talento de forma natural, assim, com uma boa condição física, jogando bem preparado. Quase sempre ele tinha um probleminha de joelho que ficava fora ou jogava um pouco e não jogava tudo, mas mesmo assim ele mostrou ser um jogador genial. Eu tive esse privilégio. Às vezes falam, pô, vocês jogaram muito, vocês, Cerezo, Reinaldo, Paulo Isidoro. Eu falo, olha, o time era bom, porque era um time todo formado na base, tinha um entrosamento, praticamente de olhar um para o outro a gente já sabia o que ia fazer. Tem mais gente, tem Eder, tem Luizinho. É, não, o time de 77 era, no elenco de 30, tinha 23, 22 jogadores da base e bons jogadores, muito bem formados pelo Barbatana, que era um técnico muito rigoroso, mas muito bom, nos ensinava muito, né, e posicionamento, parte técnica, depois pegamos o Telê também, que era muito exigente. Mas é isso, o Reinaldo teve a primeira contusão logo no início da sua carreira. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o joelho que deu problema durante todo o tempo foi a primeira contusão ali nos primeiros jogos do Reinaldo, que ele já fazia tudo de diferente, assim, jogadas geniais e, infelizmente, atrapalhou um pouco a ele ser conhecido mundialmente, e participar de Copas do Mundo. Não, eu acho que... E, pô, eu tinha aqui uma pergunta... E você, Zinho? Eu vou te botar no bolo. Olha, eu sempre disse que se o Reinaldo não tivesse tido os problemas do joelho, ele seria o cara que mais ia se aproximar do Pelé, tá? Não só pela qualidade dele de fazer gols, mas também pela genialidade dele, pela técnica, pela maneira como ele se posicionava, ele era fantástico. Eu vi o Reinaldo começando com 16, 17 anos, jogando contra e, pô, ele acabando com o nosso lamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto